Durante esta semana, os profissionais de saúde estarão realizando uma campanha de prevenção contra hepatites virais, com o objetivo de chamar a atenção de toda a população para a prevenção das doenças. O objetivo nosso maior é sensibilizar essa comunidade, sensibilizar toda a população de Araguaína contra as hepatites virais, mostrando para elas os sinais e sintomas. Como a gente sabe que é uma doença assintomática, ou seja, é uma doença silenciosa, praticamente as pessoas se acomodam em relação a isso. O dia D será dia 25, onde testes rápidos de hepatite B e C, HIV e sífilis serão ofertados para a população nas UBSs do setor Araguaína Sul, bairro São João, setor Couto Magalhães, Vila Aliança e Nova Araguaína. Nós, enquanto Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, estamos com uma programação durante toda esta semana de 22 a 26, com palestra, com distribuição de folders e dia D nós temos o dia que será ofertado, o dia D da campanha será ofertado os testes rápidos para diagnóstico das hepatites. A partir do momento que você diagnosticou, através do teste rápido, você será encaminhado para o especialista na referência, que a nossa referência é o Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, para o tratamento. E o que é realmente, a gente pode dizer, o que é uma hepatite? A hepatite é a inflamação do fígado, que ela pode ser ocasionada tanto por medicamento, álcool, drogas, vírus e doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. Quais são os principais sintomas, sinais de sintoma? É mal-estar, enjoo, vômito, febre. Às vezes ela apresenta febres e calafrios. Ecterícia, que é aquela cor amarelada, que a pessoa vai apresentar na pele e na mucosa dos olhos, nessa parte branca. Urina, a urina também vai modificar. A urina vai ficar um pouco escura, muito similar à Coca-Cola. E as fezes vão ficar esbranquiçadas, um pouco esbranquiçadas, como se fosse uma massa de vidro acílio. Esses são os cuidados que você tem quando você tiver um desses sinais e sintomas, para que você possa procurar uma unidade de saúde, um profissional, para que possa fazer o tratamento.